Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, antes de começar esse vídeo, eu já quero deixar bem claro pra vocês que eu não vou fazer esse vídeo chorando, não vou fazer esse vídeo desesperada, meus amores, porque eu confio em Deus, entendeu? Tudo que tá acontecendo e tudo que eu vou falar aqui pra vocês, eu entreguei na mão de Deus. E eu tô esperando em Deus e é Deus que tá comigo. E eu quero começar falando pra vocês, como vocês viram aí no título, né? A minha mãe teve alta do hospital e ontem me ligaram no hospital falando que os médicos queriam falar com alguém da família. A gente ficou desesperada e a gente foi correndo lá pro hospital. A gente pediu até carona pra um vizinho aqui, que é amigo do Reginaldo, pra levar a gente de carro pra gente poder ir mais rápido. E chegando lá, gente, eles falaram, pra começar isso de falar com o médico, era tudo mentira. Eles só falaram isso pra gente poder ir mais rápido lá buscar a minha mãe. E chegou lá, então eu comecei a ir atrás de respostas, eu queria falar com o médico pra ele me explicar qual que era o caso da minha mãe. E o que que ia acontecer, quais eram os próximos procedimentos que eles iriam fazer com a minha mãe. E pra começar, o médico já tinha ido embora. O médico que assinou a alta dela já tinha ido embora. E a médica que tava lá de plantão falou bem claro pra mim que ela não poderia explicar porque ela não entendia do caso. Porque não era ela que tava no caso, então ela não entendia o caso. E aí eu fiquei indignada e eu falei, tipo assim, ó, o que eu queria, gente, não era que minha mãe ficasse lá internada. Eu só queria que o médico sentasse comigo e falasse assim, ó, aconteceu isso e isso com a sua mãe. A gente fez tal procedimento nela e tal procedimento eu não consigo fazer porque não é minha especialidade. Então eu vou encaminhar ela pra tal médico. Cês tão entendendo? Eu queria que ele conversasse sinceramente comigo, gente. Eu só queria que ele conversasse sinceramente comigo do que tá acontecendo com a minha mãe. Mas enfim, ele tinha ido embora porque era feriado e a médica não poderia explicar pra mim o que aconteceu. A gente fez barraco, a gente falou alto, a gente ameaçou até chamar a polícia pra algum médico explicar as coisas pra gente. Mas não adiantou nada. A médica simplesmente disse que se o médico deu alta é porque a minha mãe poderia ir pra casa. Como eu disse pra vocês, a gente entregou tudo na mão de Deus e Deus sabe de tudo. O que eu posso falar pra vocês, gente, é que eles deram tudo isso de encaminhamento pra minha mãe. Ó, tudo isso daqui de encaminhamento que são os especialistas em nódulos, são especialistas em paratirióide, os nódulos na paratirióide, especialista no baço. Cês tão entendendo? O médico que deu alta pra ela, ele era um especialista em fígado e rim, certo? É o hepatologista. Então, eu acho que ele não poderia fazer nada com a minha mãe, por isso que ele passou esse monte de encaminhamento. Mas enfim, gente, assim que a gente chegar em roxaria e o EKK, a gente vai pegar todos esses encaminhamentos e vamos começar a correr atrás o mais rápido possível pra minha mãe conseguir passar nessa consulta com esses especialistas que vão cuidar dela, gente. E eu peço muito pra Deus pra que coloque um médico maravilhoso que vai cuidar da minha mãe, que vai cuidar do caso dela. E outra coisa, gente, hoje é sexta-feira, né? Ontem foi feriado, hoje é sexta-feira, e a gente tá atrás já da van de rancharia pra vir buscar a gente, pra vir buscar a minha mãe pra gente poder ir embora. Mas a gente ainda não teve um retorno, então eu não sei dizer pra vocês se a gente vai embora nesse final de semana ou se a gente vai ter que esperar até segunda-feira. Enfim, a gente vai esperar aqui e seja o que Deus quiser. Vocês mesmo comentam muito pra mim, vocês mandam muita mensagem de amor e carinho falando pra mim, Anny, confia em Deus, Anny, confia em Deus. E, gente, é o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô entregando tudo na mão de Deus. Desde o começo eu tô entregando o caso da minha mãe na mão dele. E eu tô confiando nele, sabe? Me dói muito, muito as coisas que eu vejo, sabe? Só que eu confio em Deus, sabe? Eu tô confiando nele o máximo. E outra coisa, a minha mãe, ela tá estável. Eu vou filmá-la pra vocês depois. Ela tá estável. Só que ontem ela jantou e de madrugada ela vomitou tudo que ela jantou. Então, tipo, a gente não sabe o que tá acontecendo com ela. A gente não sabe o que tá acontecendo por dentro dela. É isso, meus amores. Agora a gente vai continuar o vídeo aqui com o Daily Vlog. Vou filmar a minha mãe pra vocês. Mas é só isso que eu queria falar pra vocês. Contar um pouquinho do que aconteceu, tá bom? A gente vai agora... Vou falar pro Reginaldo comprar um pão. Pra gente poder tomar café, tá bom? Eu e o Reginaldo foi lá no mercado. E aí a gente já comprou aqui, ó, leite e pão, né? Que é o mais importante que a gente precisa aqui pra tomar café. Aí eu comprei também uma margarina dessa pequenininha aqui. E peguei também, gente, esse aqui que eu nunca tinha visto, ó. Que é café com leite. Deve ser só o pó do café que a gente coloca diretamente no leite, ó. Eu achei muito interessante porque a gente que tá sem... Usar aparelho, né, gente? Pra fazer café, tamo sem colador, essas coisas. Tamo sem filtro. Então eu comprei esse daqui que é mais prático pra gente tomar leite com café. Aqui, gente, tem um suco de laranja. Eu comprei as laranjas e a Cacá que espremeu as laranjas pra fazer esse suco com a minha mãe. Porque a médica recomendou pra ela não tomar leite, tá bom? Aqui é a banana pra Laurinha. E aqui tem uma na Maria que eu comprei pra ela também. E ela já comeu uma, ó. Só tem uma aqui. E outra coisa, gente. A médica, o dia que eu tava lá com a minha mãe no hospital, eles fizeram uma recomendação do que ela pode e o que ela não pode comer. Então o leite foi uma das coisas que cortaram pra ela não tomar, né? Pra ela não fazer tão mal, gente. E ontem até eu fiz a janta. Eu fiz uma janta sem sal porque recomendaram não colocar sal, não colocar sazão. E eu fiz a janta do jeito que foi recomendado. E mesmo assim, de madrugada ela vomitou, ela passou mal. Então, hoje, eu vou fazer a comida mais leve ainda. Eu vou estar fazendo uma sopinha pra ver se não faz mal pra ela, tá bom? Aqui tá minha mãe, ó. Dá bom dia, mãe. Bom dia, pessoal. Tá com fome? Tem que tomar um café? Tô, né? Já passou da hora do café. Mas aí, então, a gente fez um suco de laranja aqui, que aí pelo menos o leite não vai te dar enjoo, né? Agora você tá com enjoo ou não? Não. Então, a senhora vai comer. Vou fazer um pão ali com margarina. Vou passar também bem pouquinho margarina, que é pra não ficar pesado também. E a gente vai tomar café. O Reginaldo, antes que vocês perguntem, ele pegou a Laurinha e foi passear com ela. Um amigo dele chamou ele pra ir com ele até o banco. E aí, ele pegou a Laurinha e foi junto pra ela passear um pouquinho. Mas daqui a pouco eles estão de volta. E aí, eu vou dar uma bananinha pra ela. Vocês acreditam, gente, que ela ama esse bolinho aqui? Ela pegou um bolinho e foi comendo, gente. Coisinha mais linda. Antes, vocês perguntem, cadê a Cacá também? Ela tá aqui, ó. Ela até tentou se esconder na filmagem. Mas aqui não tem perdão. Eu vou mostrar todo mundo. Então, bora tomar café com a gente. E aí, eu vou dar uma bananinha. Olha só quem chegou aqui. Já tomando café porque já chegou morto da fome, né, Reginaldo? Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? E a Laurinha, tadinha. Pensa numa menina que gosta de sair, de passear. Eu pensei que ela ia chorar porque eu nunca saí com ela sozinha, entendeu? Chorar nada. Ficou assim, né? A gente saiu do carro, tudo. Aí, ela ficou mexendo com os outros. Aí, eu fui conversar com um amigo meu que tinha moto, né? Ela já ficou toda querendo... Mexer na moto. Mexer na moto. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, começou a tocar a música, assim. Ela começou a dançar, assim. Eu falei, eita, Jesus. Tadinha. E ela chegou... Ela dormiu. Cansadinha, ó. Tá dormindo. E eles já trouxeram ela dormindo. Ela dormiu no colo dele, ó. Que linda. E agora, então, gente. Eu queria falar pra vocês que o Reginaldo chegou. Assim que a Laurinha acordar, a gente vai ter que ir lá no mercado. Eu vou esperar ela acordar, né? Eu falei com nós, né? A gente vai ter que ir lá no mercado. Chuchu. Como eu tinha comentado com vocês, a nutricionista passou pra minha mãe vários alimentos que ela não pode comer e passou também os que ela pode comer. Ela não pode comer arroz, feijão, carne. Ela tem que viver com água. Mentira. Não é assim, não. Então, gente. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no mercado comprar alguns legumes e algumas frutas. Só que eu não vou poder comprar muita coisa porque a gente ainda não tem certeza se a gente vai embora amanhã ou se a gente vai embora só segunda-feira. Então, eu vou pegar só algumas coisinhas pra gente passar dois dias. Vou fazer pra ela uma sopinha. Então, a gente vai ter que comprar uns legumes e uma carne pra fazer sopa. E eu acho que até eu vou comer um pouco de sopa. O que você acha? Quantos nós, né? Já faz uma panelada de sopa. Já faz uma panelada de sopa. Pra todo mundo. A Laurinha também gosta de sopa. Todo mundo gosta de sopa. Então, daqui a pouquinho, quando a Laurinha acordar, a gente vai lá no mercado. Chegamos aqui no mercado. E essa bebê linda acordou, né, filha? A cara dela. E agora, então, eu vou ali no setor das verduras, porque eu vou pegar batata, eu vou pegar tomate, vou pegar alguns legumes pra mim colocar na sopa. Cenoura também, porque uma sopinha não pode faltar uma cenourinha. E aí, eu vou ver alguns outros legumes, ó, que dá pra mim pegar. Essa feirinha aqui desse mercado, gente, é bem grandona, ó. Tem uma variedade muito boa de frutas, verduras e legumes. Olha só. Vou pegar batata, né? Vou pegar batata. Agora, também, eu não posso pegar em grandes quantidades, né? Porque eu não sei até quando a gente vai ficar aqui. Não vai dar pra levar batata embora, né? Vou dar. Então, você pega a batata. Eu vou pegando aqui uma cenourinha. Vou pegar alho também pra mim fazer com temperos naturais. Porque como eu não vou usar sazon, então eu vou levar alho, vou levar uma cebolinha, que é pra temperar bastante com temperos naturais e não usar sazon, caldo que noro essas coisas, tá bom? Eu vou pegar aqui nesse mercado, gente. Uma diferença que eu notei bastante. Quando a gente pega os legumes, lá em Santa Catarina, a gente pesa no próprio caixa. Então, a gente não precisa ter aquela preocupação de pesar aqui ainda, ó. E aqui, vocês perceberam, tá vendo ali, ó, tem a balança? A gente tem que entrar na fila e esperar pra pesar um por um, né, amor? E lá é mais prático. A gente leva pro caixa e eles pesam na hora, né? Aqui é o que eu já sou acostumado. Eu nasci aqui, mas é assim mesmo, né? Cada lugar é de um jeito, entendeu? É, pra você ver, cada lugar tem um costume. E a la unha tá diferente. Você tá brincando com as vagens, filha? Ela quer vagem, ó. Você vai levar a vagem? Duas. Ela vai levar duas. Só duas. Peguei tudo, gente. A última coisa que falta pra pegar, pra fazer a sopa, é o macarrãozinho. E aí eu estava em dúvida entre esse daqui, que é em argolinha, tá vendo? Ou esse daqui, que é em conchinha. E aí o Reginald disse que como ele vai comer também, a gente prefere de conchinha. Porque fica muito mais gostoso, ó. E é o que eu já fiz várias vezes lá em casa, sopa de conchinha. Então agora eu vou pra casa, vou pegar todos esses legumes. A Cacá vai me ajudar a fazer essa sopa, pra me dar pra minha mãe comer e pra gente também poder almoçar, né? Como vocês viram aí, eu já piquei todos os legumes. Eu separei nenhum prato, gente. Todo o tempero que eu vou usar, que é cebola, alho, cebolinha e cheiro verde. Agora eu tô refogando uma carne. A panela que vocês vão ver ali agora, gente, essa panela, ela é uma panela de pressão, mas ela não pega a pressão. Então eu só peguei ela, porque ela é bem grandona, mas dá pra fazer bastante somo, porque a gente também vai comer, como a gente já falou. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui então, ó, tá todo o tempero que eu vou usar. Tem cebola, alho, cebolinha, tá vendo? Eu fiquei tudo aqui nesse prato. E como que eu vou fazer? Aqui tá refogando um pouco de carne, tá vendo? Essa carne é assim, gente. Eu piquei ela bem pequenininha, ó. Vamos fazer a sopa. Quando ela estiver mais refogada, eu vou acrescentar todo esse tempero nela. E aí depois eu vou acrescentar todos os legumes. Esses legumes, gente, eu acabei de lavar eles. Estão todos lavados. E aí depois vou deixar ferver bastante pra eu poder colocar o macarrão, então. Essa panela com água, gente, eu tô deixando a água esquentar por quê? Porque toda vez que eu for acrescentando água na sopa ou na carne, e eu acrescentar água fervendo, vai agilizar o processo, entendeu? Aí eu vou conseguir fazer bem mais rápido. Eu vou conseguir fazer bem mais rápido. Eu vou conseguir fazer bem mais rápido. Tá pronta, gente. Vocês viram a delícia que ficou essa sopa, gente. Esse é o prato da minha mãe. Esse aqui é o meu prato. E esse aqui é o da Cacá. Vocês perceberam que o da Cacá tem mais sopa de nós todas juntos? Brincadeira, gente. O Reginaldo, vocês acreditam que ele acabou de sair com a Laurinha de novo? Acabou não. Já vai fazer uns 15 minutos que ele saiu com a Laurinha. Ele foi levar ela ali pra madrinha dele ver ela. Já que ela tava brincando, ela tava toda felizinha brincando. Então ele foi levar ela pra madrinha dele ver. E agora então, mãe, vamos comer? Vamos. Você come com pão ou você come sem pão? Sem pão. Sem pão. Então eu já deixei aqui o pão porque eu amo comer com pão. O Reginaldo também, ó. Aqui tem pão. Cacá, você come com pão ou sem pão? Tanto faz. Tanto faz. Qualquer jeito, entra pra dentro, né? Tanto faz. Então aqui, mãe. Já deixei ele esfriando. Já tava ali um tempinho já esfriando pra você poder comer. Aí você vai experimentar e vai falar pro pessoal se tá boa, se tá aprovada. Gente, a nossa, a gente vai ter que colocar um salzinho por cima no nosso prato. Porque eu não coloquei tempero. Agora a minha mãe, pra ela, tá no ponto certo. Mas o tempero que eu quero dizer, meus amores, é sazonca, o quinoa. O resto eu coloquei tudo. O alho, o cebolo, vocês viram aí, gente. Eu caprichei na sopa. Tá gostosa? Tá uma delícia. Tá aprovada? Tá aprovada. Então, gente, bora almoçar. Cacá, você não vai comer, Cacá. Tá fazendo a cena aqui, bem linda, harmoniosa, Cacá. Primeiro tem que colocar algo em assistir, né? Senão não dá. Nossa, Cacá já enfiou logo nem o pão ali na soma. Meus amores, acabei de falar com o moço da prefeitura e graças a Deus, ele falou que vem buscar a gente amanhã. Ele vai estar saindo de lá 4 horas da manhã. Então, meus amores, agora é a correria. A hora da gente arrumar toda a mala, toda a bagunça, lavar os pratos, os copos que a gente sujou, dar uma limpada aqui. Pra amanhã a gente... Amanhã cedo a gente tá indo lá pra Paulista, né? Pro hospital lá. Esperar o cara da prefeitura chegar, né? E eu acho que ele vai chegar lá por um meio-dia, todas essas coisas. E se Deus quiser, a gente já tá em casa, né, Sônia? Graças a Deus. Tá com saudade da sua casa, né? Muito. Mas, meus amores, quando a gente chegar lá, o mais rápido possível que a gente vai fazer é correr atrás de todos os exames da Sônia. Pra ela já poder fazer esse exame. E se Deus quiser, logo mais, ela tá jogando na Seleção Brasileira. Tá danzado, né, Sônia? Sônia, e a festa de um milhão? Vai sair ou não vai sair? Vai! Ah, então tá bom. Ela tá animada, tá vendo? Então vamos... Se Deus quiser, meus amores, a gente vai fazer aquela festa de um milhão, tá bom? E, meus amores, muito obrigado por tudo aí que vocês... Pelas orações. E, gente, a fé. Ter fé em Deus, entendeu? Não importa todas as confusões que deu, tudo... Todas... Eu tô falando, menina. Pensa. Cabeça. Pensa. Cabeça. Pensa. 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 É, só cabeça? Eita. Meus amores, é isso então, tá? Então a gente tem fé. Mesmo tudo a confusão que deu, mas Deus tá na frente. E eu tenho fé que Deus vai enviar um médico que vai cuidar da Sônia ali. E se Deus quiser, ela vai... Ela vai se curar de todos esses problemas, tá bom? Gente, grande beijo pra vocês, ó. Grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Dá um tchau, gente. Tchau. Tá tudo morto. Dá um beijo, filha. Aqui, ó. Manda beijo, manda. Cadê o beijo gostoso que você manda? Cadê aquele beijo gostoso? Nossa, que bicão, menina. Que bico grande é esse? Tchau. Abre a boca. Tchau. 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 Tchau.